Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Segundo o resumo dos próximos capítulos da novela Terra Prometida, Mara revolve confessar tudo o que fez e conta para Yudi que o traiu com a Khan e Hakal. Inicialmente, a vilã acaba contando que participou do sequestro de Boaz, auxiliando Hakal, que ela acabou matando para não ser descoberta. O problema é que Josué ouve tudo e ordena a sua prisão. Em seguida, o líder religioso conversa com Salmão e fala sobre o flagrante que deu em Mara e da prisão dela. Ayudi diz que vai fazer uma visita a Mara. Irritada com a presença dele, Mara ofende Ayudi e faz uma nova confissão. Fala que o traiu com a Khan e Hakal. Chateada, Yonah pede perdão a Rabi em nome de Mara, que solicita que a filha ajude a fugir. Já Ayudi é consolado por Pedael e Elidade. Yonah conversa com Elói e diz que Mara pediu ajuda para fugir. A Mejeira acaba ouvindo que a filha não pretende ajudar e fica furiosa. Então, Mara finge estar passando mal e golpeia um guarda hebreu com uma faca. A vilã se desamarra e foge. Josué é avisado sobre a fuga de Mara e ordena uma busca à Mejeira. Enquanto se distancia do acampamento, Mara se depara com os mercadores de escravos que prenderam Otiniel. O hebreu tenta alertá-la para correr, mas não adianta. Ela acaba detida pelos homens. Resumo dos próximos capítulos da novela Terra Prometida Ainda segundo o resumo dos próximos capítulos da novela Terra Prometida, os mercadores escravos amarram a vilã da trama escrita pelo autor Renato Modesto e fazem dela mais uma escrava. Ela acaba chicoteada. Outro destaque do resumo da novela Terra Prometida para os próximos capítulos é Tobias. Ele fica com medo depois que consegue fazer com que Izaquiel seja expulso do acampamento por dar uma fechada em Aruna. A codorna que Izaquiel atingiu é localizada e Josué exige que o arqueiro seja trazido de volta a Jogal. Enquanto procura a prova do crime, Tobias se depara com Aruna, que consegue fugir de Adonizede que após se curar, Ele tenta matá-la de novo, mas os dois são presos pelos homens do rei. O irmão de Samara avisa que é capaz de trair seu povo em troca de seguir vivo. www.http2.br.br.blastingnews.com.br.tv.famosos.br.2017.02.br. Mara ofende a Ilde. Confessa a Traical com Aca e Rakao. E resumo a Terra Prometida 00484.323.html. Aca e Rakao.